É motivo de muita alegria nós estarmos na presença do Senhor, glorificando e exaltando o nome desse Deus que é poderoso e que tem o sustentado de uma maneira tremenda. Quando eu falo em mãos, eu muito me alegro, porque eu me alegro de verdade. Eu fico ali no cantinho, eu fico me cesbando, né? Nós não temos violão, não temos bateria, não temos software, nada, mas estamos aqui louvando. Glória a Deus! Aleluia! Só o Senhor é Deus! Eu fico louco, meditando, e eu creio que toda a igreja fica meditando. Porque o inimigo gostaria de ver a nossa igreja fechada, né irmãos, com as portas fechadas, mas ela não se fechou. E a gente continua fazendo as mesmas coisas. Porque Deus, o dono da igreja é Cristo, e quem sustenta essa igreja é Jesus. E quem fundou essa igreja foi Cristo. Por isso ela permanece de pé. Glória a Deus! Por isso ela está com as portas abertas. Glória a Deus! E por isso essa tarde que é tarde de alegria e de agradecimento ao Senhor. Porque o Senhor sustenta essa igreja. Aleluia! Vamos orar ao nosso Deus. Meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Meu Deus, aqui eu me encontro nessa tarde. Ó Deus fiel e poderoso. Para Te agradecer, Senhor. Para Te louvar, meu Deus. Ó Pai querido, pela Tua maravilha, pela Tua bondade, Senhor. Porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ó meu Deus querido, eu Te agradeço, meu Senhor. Porque é que eu estou de pé, meu Deus. Estamos de pé, Senhor. Porque é o Senhor aqui, Pai. Tem nos sustentado. Tem nos segurado, meu Deus. Com as Tuas mãos fortes. Ó Deus poderoso. Que o Senhor, na cada dia, Pai, venha nos fortalecer, nos restaurar, nos dando, Pai, vigor, pra que possamos, oh Deus. Pai querido, está de pé, Senhor. Pai amado, na Tua obra, ó grande Deus maravilhoso. Porque é pela nossa fé, meu Deus, aqui nós estamos. Meu Deus querido, não pode só confiar. Não, Pai, estamos aqui. É pela Tua misericórdia. Estamos aqui, meu Pai. É pelo Teu grande amor. Que o Senhor tem para conosco. Então, Pai, nessa tarde, eu quero te dizer, meu Deus, obrigado, Shacu. Obrigado, Pai querido. Por mais um dia, meu Senhor, que o Senhor nos concede. Por mais um culto de louvor, aqui na terra, meu Deus. Pai, obrigado por essa tarde tão rica. Porque aqui o Teu Espírito nos ama estar. Meu Deus, obrigado. Eu só tenho, Pai, que te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Pelos grandes milagres, Pai, que o Senhor tem operado. Pelas grandes obras que o Senhor tem feito. Meu Deus, meu Deus, podemos saber não ver com o olhar da carne, mas com o olhar do Espírito. Podemos observar o quanto o Senhor tem trabalhado e tem operado. Pai querido, Pai querido, no nosso meio. Pai querido, muitas das versões que eu culto, mas com o olhar do Espírito. Vemos, oh Pai, o Teu trabalhar em nossas vidas. O Teu trabalhar, Pai querido, no meio do Teu povo. Pai, obrigado por tudo, meu Deus. Muito obrigado, Jesus. Eu Te agradeço de toda a minha alma e de todo o meu coração. Graças, graças a Deus. Bendito seja, Senhor. O Teu nome, toda honra e toda glória é para Ti, Senhor. Palmas, braças a Deus.